Amigo no rádio É, nós ouve mesmo Muito bem meus queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Neste carnaval sensacional E você sabe, programação especial aqui neste carnaval maravilhoso Esquentando os tamburetes é a nossa programação magnífica para esta semaninha de carnaval É isso? Até quarta-feira um Fala Que Eu Te Chupo bem gostoso É isso Gabiruzinho, vamos trabalhar? Então está começando o Pânico aqui na Jovem Pan As Mulher da Leite Vou fazer o rio que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malas Vou bater tão na venda Já está na hora Cadê Tereza? Tereza foi na zona do morro e não me avisou Será que ela arranjou outro criouro? Pois ainda não voltou Cadê Tereza? Muito bem, de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje é terça-feira Terça-feira de carnaval Você pode ligar aqui para a gente Que nós vamos ficar muito felizes em conversar com você Jovem Pan, pois não? Vai ficar feliz mesmo se ligar de novo, Emílio? Na próxima vez dia Homem de Poços de Caldas, seria você? Rodrigo de Feliz? Não, não, é outra pista Eu moro no sul do Brasil Ah, você é o gaúcho lá de... O tristão de Feliz Isso, mas não sou mais tristão, né? Por que não é mais tristão? Porque agora minha vida é mais feliz Mudou, 2016 O que que aconteceu? O Andrômetro O que eu disse? Ah, isso é nada Nenhum emprego eu tenho mais direito Mas eu me sinto melhor agora Você trabalhava com o que antes? Publicidade Uma agência de publicidade, lembra? Você não tá mais na agência? Ah, eu tô, mas reduzi meus horários Não tava mais curtindo Agora eu só trabalho de tarde Nossa E ter as manhãs livres Pra fazer pilates Eu vou fazer coisas por fora de manhã, né? O que que você faz por fora? Slogan Ah, uma brila também De design, de gráfico, né? Entendi Trampa no xerox Mas que dia é hoje, afinal? Tô meio perdido Você tá perdidão? É o dia que você quiser É o dia que você quiser Hoje é carnaval Você escolhe o seu dia Você escolhe o seu dia E a parecida Liberato Vai fazer uma numerologia Faz a ver qual é o número da sorte A partir do dia que você escolher Certo, mas Amanda Eu até pedi tua ajuda Tô com uma análise empírica Sobre o Emílio Não sei se pode me ajudar Tá, se o Emílio quiser Porque o Emílio Ele é quem ele realmente é Só na rádio mesmo E no lugar que ele tá, né? Porque eu olho algumas entrevistas Do Emílio De lugares que ele vai em programas Ele sempre é meio tímido Ou fica só mandando pessoal Pra aquele lugar, né? E na rádio É o lugar que ele se abre, né? Ele se esconde, eu acho Nos outros lugares Por algum motivo Pode ser que o Emílio verdadeiro Seja o Emílio da rádio Porque a gente É a gente Só quando a gente tá em casa Quando fecha a porta E daí você tira o chinelo Talvez o Emílio Tire o chinelo da vida Aqui na rádio Ele não tem Ele não precisa se proteger Vai vir uma patada Vai vir uma patada Vai vir uma patada Ele vai me assassinar Vai vir uma patada Não fui eu Deixa eu falar um negócio Vai vir uma patada O dia que você veio aqui Eu te tratei muito bem Você e aquela sua namoradinha lá Você veio aqui Você tirou foto Super gentil e cordial Você tirou foto Eu levei você na Dirce Menino Eu paguei o seu amor Na Dirce a gente não foi Você não foi na Dirce Então Não, mas na próxima Meta-se na sua vida Eu sabia Não, Emílio Mas eu acho interessante Isso não é uma crítica Meta-se na sua vida Coloque-se no seu lugar Eu não quero que você fique Querendo descobrir coisas Você arrasa, Emílio Mas Emílio, você é um mito Ah, que mito Emílio, você é um mito Cuida da sua vida também Cuida lá Você é um melão Seja feliz com o melão Melão Não queira me trazer Pro mundo Mas eu te amo Deixa eu quieto Você é divo, Emílio Você é muito rei Você tem analisado As suas entrevistas É porque Emílio Lacra, pisa Eu tenho analisado A sua vida Desculpa, Emílio Mesmo Não quis tocar no pessoal Mas eu acho interessante Mesmo isso Mas Emílio A partir do momento Emílio, você deixou o cara mal Não, Emílio Mas tem que aceitar, amigo Eu não quis analisar Assim, num sentido Muito intimista No sentido intimista É, isso aqui fala Do modo geral Porque eu vejo entrevistas E você fica mais na sua Assim, não tenta se abrir muito Mas na rádio você se solta Cara, mas a vida Todo mundo é na sua É porque na vida Ele é divo, meu amor E todo divo é blasé Todo rei é assim Chique Não precisa falar muito Porque, entendeu Fica na sua Eu vou te dar um soco na sua cara Eu tô lhe defendendo O meu príncipe Mas ele é rei Ou ele é príncipe Ou ele é divo Define Me deixe Deixa eu Deixa eu Ele tá ligando Deixa eu Tô aqui no meu quadrado Deixa eu te falar Eu tô aqui no meu quadradinho Eu tô quietinho Eu tô tocando música Eu tô De boa Tô de boa Deixa o cara, velho Respeita o silêncio da pessoa Ué Eu acho também Tô tão de boazinha Eu acho É, ela fica analisando Não, não quero Eu não fiz nada Não elogio Não precisa falar nada É Entendeu Tá certa Pensa que eu sou uma girafa Sim, sim As girafas são legais As girafas não falam As girafas Emitem som As girafas não emitem som Mas a gente pode pendurar no pescoço delas E ficar escorregando Muito bem Gabiru Aí, eu vou começar a analisar só o rapaz Desculpa Eu não queria ser um cara Um cara Grosseiro Grosseiro com você Você foi o grosseiro Não, eu não fui o grosseiro Não, tudo bem Ele só invadiu a linha do bom senso Desculpa Do que? Imagina, então Vamos tentar Voltar na próxima, então É a mesma coisa Eu chego do nada Entrando quase em milho Então, ó Sete dias sem ligar, tá? Pra ser de mim Tranquilo Não, não Joelhado no milho Não, não Não, coitado Pode ligar Fique à vontade A vontade Tá bom Tá? Mas você fala de você Ou você também não Então é que não tem muita coisa interessante Pra falar de mim Desculpa Como não, pô? Você é publicitado Ah, minha vida é meio bosta, né? Tá de mim Ai, coitado Trabalha no pânico Ai, é minha Imagina isso Imagina isso Entendeu? Você acha que... Você acha que... Você acha que... Você acha que... Que cuida dessa desequilibrada Entendeu? Com Evandro Santo Eu Com Evandro Santo Entendeu? Um desviolado Você entendeu? Então, se a sua... Imagina a minha Tá? Bunda gorda Bunda gorda Não, eu sou um doce Bunda gorda Não, eu sou um amor, Emílio Eu não dou trabalho Eu não surto Eu sou quietinho Eu não brinco com ninguém Eu não queria ser indelicado com você Cara, isso tudo porque ele analisou Olha só o que você causou, Rodrigo Desliga no auge O seu auge passou Mas desliga agora Rodrigo, desculpa Não, tudo bem Tamo junto É isso aí Eu só queria que... Tamo junto, não Valeu, um abração pra você, querido Abração, até mais, então Eu falei pra que não tinha programa de carnaval É Vocês querem trabalhar no carnaval, você trabalha Eu achei reflexiva essa ligação Música 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 Lá vem ela Tô tentando ainda, esse é o bloco Música, Gabira Boa Mano de fé O que que foi? Seis toneladas, música do bola Gente, é muito legal É super pra frente É bem genial Embalo como este Só quem vai curtir Quem não se machucar Não me deixa cair Por isso vem Vem Quem fale na nossa Este balanço Dirá qualquer um da fossa Ele é um barato E ela é pesada Esse é o famoso Com os açores Tá inchada Agora tá inchada Aí sim, malandro E Olhei o ano inteiro Este samba Pra frente É gostoso É um samba Pra frente Muito bem, queridos De volta aqui no Pânico Na Jovem Pan Pra todo o Brasil Você vai ligando 0800-777-1009 É o nosso telefone Um bom carnaval Pra todo mundo Espero que você esteja aí Aproveitando Esta época Tão Conturbada Não é isso? Com muito trânsito Muito trânsito Muita bebedeira Inferno Muita promiscuidade Muita mãe solteira Isso é bom, Emílio Isso é Black Rio, cara Claro que é Black Rio Muito bem Amanda Por que você não gosta Do carnaval? Agora eu gosto Eu não desgosto Eu não gosto Que as pessoas Toquem em mim Eu tenho aflição De pessoas Suadas Encostando em mim Você tem toque Não, não sei Eu não gosto Que pessoas encostem em mim Eu não gosto De corpo desconhecido Eu me sinto mal Então assim Se eu tô num lugar Eu só transa com a família Não, é Ai, que horror Não, transa com pessoas Que eu conheço, né Idiota Só insisto Com os produtores Que produtor? Transa com o produtor nenhum Você transa com o produtor Eu não Vou começar a falar aqui, cupad Olha aí, olha aí Amanda, conta Eu vou falar assim, ó Só uma letra de produtor Ai, fala, fala É com quem a manda Então fica na boa Então fica na moral Como vocês gostam de falar um do outro? Não, ele vem falar Que eu transa com o produtor Nossa Ai, gente Isso é uma falácia Ai, Deus Me livre Pegar o povo do trabalho Mas é isso Carnaval Se não encostar em mim Tudo bem Eu gosto muito de axé Tudo bem Muito bem Gosto muito de axé Daniel Zucco Entendi Ele que colocou o meu nome Ele canta axé O cantor favorito Eu também não gosto Eu gosto de carnaval solteiro Vocês concordam comigo Você fica meio avulso Então você nunca mais vai ter um carnaval na sua vida Não Não Não, uma micareta Carnaval não é pra pegar mulher Você vai com a tua mina Você fica meio avulso Carnaval é pra ficar loucão Vou no sambódromo Fica doidão Então Pinga no bambu É loucão Pegar três Catuaba é o sucesso Pinga no bambu É uma micareta É, a minha vida é catuaba Você quer beijar oito Lança parfum É isso Ai, maravilha Ficar mútil Lança parfum É coisas de doidão Não é carnaval? É o momento que você pode, né? É o momento do doidão Pisar no xixi Carnaval na Bahia É meio Copa do Mundo Aquela chupiscada Aquela chupiscada maravilheta Ai, gente Atrás do trio Aí eu não faço Atrás do trio Não, eu não encosto Não, não Amanda nunca Não, isso é anti-higiene Não, não Faz parte Não, isso não Tocar uma vovuzela Amanda nunca num bloco O Niguinho fez um xixizinho na tua perna, não Mas eu não gosto disso Banheiro químico vira cama do amor Caralho, eu já tomei uma xixizada no maraca, velho Ai, que horror Cara, minha já no saquinho, manda Ai, que nojo Limites, né? Todo mundo é santo, né, Emílio? Alô, Jovem Pan É, todo mundo é santo Não, não é santo Ela quer ficar no altar Só eu sou bacharia A vida pública, todo mundo é santinho Quero saber quem vai levar a Amanda pro altar? Emílio, essa é a pergunta que pintou o quiz do momento Do altar de um banda? Algum corajoso Muito bem, eu vou tocar uma música, pode, Gabira? Vamos lá então Música, Gabiru Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Neste Carnaval Sensacionex É o Carnaval Sensacionex Vai lá Sena Vai lá Sena Diretamente de Recife Marcelo e Sena E agora tudo o que ele está vendo lá em Olinda Carnaval Olinda está tendo o famoso bacalhau do batata Também o famoso elefante de Olinda Que é um dos maiores ícones do Carnaval Pernambucano E a Alça Valença vem do povo de Camarote Os bonecos É o Carna Teta com Sena Vai lá Tem os bonecos diversos Bonecos de Olinda Quais são os bonecos? Tem Sérgio Moro Tem gente Tem David Ball Tem Sérgio Moro Tem Sérgio Moro Tem o Sérgio Moro Passando agora Eu sei que está do meu amigo Marcelo Araújo Passando agora o boneco de Levi Fidelis É que está lá no final da fila Vamos lá Mais bonecos Tem um boneco do Carioca lá Que foi já dessa vez Claro que ia fazer uma merda do Carioca É bacana Sena está fantasiado de mulher hoje Não Eu estou de paciência Está de biquíni Não Eu estou de paciência De frebo É isso aí É isso aí Passista de frebo Está de saia de frebo Passista de frebo Eu arranquei um Muito bem Quem vai pegar a cena Aí eu não sei Naquele início Muito bem Sena Carnaval em São Sebastião agora São Sebastião é Tem muita gente A balsa Pena a balsa Para ir para a Nibela Balsa Situação da balsa Mogi Bertioga Mogi Bertioga É muita gente Querendo É Sentar Ver se o carro não Fica sem água E sem gasolina Qual é a diferença Do borrachudo Para o Aedes O borrachudo Você pode ver O Aedes não vê Um bom repelente Aí não dá para falar Não é Amanda Mas é um Tem que ser um cara Que tem a Natural A gente quer saber Natural e com Citrovela Citrovela Boato ou verdade Bela não sei Amanda Depende da vela Alô Alô Emília Aqui é o Matheus Fala seu Matheus Pergunte ao Sena Vamos fazer o carnaval um pouquinho Fala Matheus Perguntar o que para o Sena O que você quiser Uma pergunta íntima Íntima Ô Sena Fala Matheus Poderia imitar mais uma vez O Schumacher Não, não Não vai imitar Não vai imitar Não vai imitar Não vai imitar Isso aí é passou dos limites Passou dos limites Pergunta íntima Poderia imitar mais uma vez Não vai imitar nada Já foi Não vai imitar nada Faz uma pergunta íntima Íntima O Sena Já fez alguma vez Um sexo em grupo Não cheguei a esse ponto Meu querido Fazer Passa de Calígula Não chegou a esse ponto Passa de Calígula Calígula Mas Sena Vai de suta É o ouvinte que pergunta Quantas mulheres você já pegou Sena Mas eu nem lembro a quantidade Mas eu sei que foram cinco No máximo Quem foi o grande amor Da sua vida Sena É difícil Porque tantas pessoas Que passaram Foi a Nicole A Nicole Só que agora Infelizmente Ela tá jogando Um outro time De uma pessoa Que nem quero falar o nome Ela tá noiva Você sabia? Eu sei Só que esse cara Não completa O comberça da cabeça dela Por que Sena? Isso é verdade Como você pode falar isso? É porque ela só ficou Uma paixão De um cara na televisão Que não é aquela pessoa Que a gente imagina Olha eu acho Ele vai te pegar Ele vai te pegar Lá embaixo Não ele tá lá no Acre Não tá não Eu sei que eles estão Juntinhos em Salvador Só que em Salvador Só que A empresa Salvador Vai ver Quem é o verdadeiro Amor dela Não é o Acreano É você? Será? Eu acho que é É você? Você é o amor? É você Eu acho Da vida de Nicole Ball Eu acho Porque aquele O cara que marcou Marcou Não é o Acreano A gente podia fazer Essa reconciliação Né? É isso aí Sena É isso aí Vamos fazer Essa reconciliação Sena O eterno apaixonado É Eu acho que ele apaixonou O cara se emociona Quando ele fala Tá emocionado Eu sei Eu sei Eu sei que não foi fácil Mas ela voou Mas o que? Quando que você conheceu? Você já beijou ela? Isso a gente não sabia Só que foi em discoteca Só que ninguém sabia Discoteca Só que não falo muitas coisas Porque agora são depois O Acreano fica bravo Comigo sabendo Que tá querendo 15 minutos de fã Mas é passado Só que a gente vai fazer Ô Sena Manda um recado Pra Nicole Ela vai escutar Bem romântico Não manda nada Depois ela vai mandar Irreservado Pra não dar confusão Manda no inbox Não dê bola Pra torcida Sena Você precisa De novo amor Não faça isso Que eles estão fazendo Depois vai dar confusão É isso É verdade Mas Sena Precisa de um novo amor Sena Esteja aberto Sena não ouça Conselho dos outros Eu acho que ele tinha Que mandar um recado Pra ela Não tem que mandar nada Não tem que mandar nada Fica na sua Sena gostou Hoje nós vamos almoçar Na Dirce O que nós vamos almoçar Rachar uma parmegiana Hoje vai ser Um belo peixe à milanesa Com arroz à grega Arroz que come arroz Lá grega Em 2016 Muito bem Vamos de música Vamos por favor Só o Natal Ela gosta Ele é famoso É Ficou Não é Você é mais Samba do que Muito bem Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Nesse dia De festejo De momos Esquentando As tamburetes Vamos lá Fala Sena E hoje Eu sei que Tem gente Que tá Vindo as bailes Pra ver qual que é A melhor fantasia Se não tem intriga Galagay Galagay Baile do Galagay No Galagay Tem o maior Encontro de turistas E falam que é O maior encontro Do arco-íris O que é arco-íris? É as diversidades sexuais Ah Sena Você sabe algum Samba Enredo de cor Não Desse ano não Mas algum antigo Humor politicamente Correto De Marcelo de Sena Ele é Ele é Você lembra da Portela Da Mangueira Qual que é o clássico Do Samba Enredo Que você sabe A Mangueira é Agora estamos Desse ano Imagina uma pessoa A Maria Bethânia Toda a vida A Maria Bethânia Sena O melhor puxador Do Brasil Royce do Cavaco Ou Tobias da Vaivai Vaivai é um clássico Um bom rei momo Rei momo é difícil Um bom rei momo Eu lembro do meu amigo Elias Que já é falecido Lá em Pernambu Boa cena Elias rei momo Que pergunta Uma pessoa Um bom rei momo O cara conhece 92 era bom Elias rei momo Um abraço Alô 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 Emílio Quem fala Alex funileiro Tudo bem Fala seu funileiro Estamos aí Você Eu sou o único funileiro Emílio Não tem Santa Catarina Mas a confusão Eu sei te explicar É auto peças Desculpe Não É que eu falei Que eu fico na Laguna E você linkou com Laguna Em Santa Catarina Não é Lá tem o nosso Auto peças Tem outro Tem outro Funilaria Auto peças Eu dei uma Funilaria Alex E outra Porque você já está velho Eu já estou velho Eu não deixava O cara folgado Eu posso Ô Emílio Essa nova geração É de ouvinte folgado Eu posso dizer Que você pode sentar No meu rocambole Você vem aqui Você vem aqui Eu te mostro O rocambole A bengala do vovô O rocambole do vovô Você já viu um rocambole Um rocambole puma Você já foi Ô Seu vagabundo Seu vagabundo Você já viu um rocambole puma Então você toma cuidado Com paquinha de plástico É isso aí Certo Sena Fica ligeiro Vou dar a mão para o ouvinte Não É tem muito ouvinte Que está na zona de conforto E não percebe É isso aí É isso aí O ouvinte Oi Chuchu Que saudade Opa Caraca cara Estou tão feliz O Rabin está aí né O Rabin voltou Ele está aí hoje Ele está aqui mais flácido Nossa Senhora Que ausência de coragem Eu me assustei né Vendo ele correndo de cueca Fiquei falando Caraca cara O tempo passou para o Rabin O Rabin está Deu uma fortalecida Sim estou aqui Não ele não está Ele não está Só que eu vim rapidinho Para poder te convidar Para a minha Forte Fantasia Não vem Corra e corzinho Sena Quase que eu acreditei Oi Sena Oi Caraca Me deu tremedeira Falar para vocês hoje Está estranho A gente pode resolver isso Tremedeira Tremedeira resolve fácil É falta do rivo É isso aí Nossa Eu ando tomando muito Não Não faça isso Não toma não É sério Pior remédio Estou tomando Mas beleza Tranquilo Mas você está solteira Alex É Eu estou chegando aí No próximo mês Para ver você Boa Você separou Eu vou levar você No obelisco Aí sim Do Ibira Você vai conhecer o obelisco Aí sim São pontos turísticos Emílio Você é de barba Que isso Que barba Barba Você até está foda No meu Instagram Emílio tem depilação Definitiva querida Ah Ela está falando Emílio de barba No programa No programa Só está viado Que barba Vocês estão malucos Os caras bolaram essa Quem? Não Falaram que você estava Não era você É claro que era Não vem nada Lógico que não Barba Botei sua foto No meu Instagram Que barba Barba Ele não usa barba 30 Ele usava bigode Na década de 80 Não usava bigode Nunca usei bigode Nem barba O homem tem que fazer A barba todos os dias Um homem sério É um homem É um homem barbeado Um homem Nada a ver A barba é bonita Não Não é bonito Não É claro que é bonito Não Barba é coisa de viking Tem que ser Barbado é coisa de De que? Nem sabe falar Não interessa Muito bem Mas Lelê Conte mais O que Míria? Carnaval Eu vou fazer aniversário Tá chegando o aniversário Que dia? É 15 de fevereiro Boa Vamos comemorar Você fica onde em São Paulo? Não Vou fazer bate e volta Não dá pra não ficar ainda Deus é mais Se quiser ficar em casa Tô precisando de uma babá De final de semana Uma vez que eu for Eu vou pra ficar na Pra Itapévi também Pra Itapévi? Não Pra Itapévi também Ah pra Itapévi Eu tô nesse fone É o Zucerman Ah tá Você tá tomando Muito remédio Você tá muito Muito acelerado Daqui a pouco Você vai ficar Igual a Tamborideg Eu tô tremendo Tremendo É sério Toma um pra dormir Outro pra acordar Né Lelê? É uma sensação gostosa Cara Se tu viaja Assim Aqui Aí tu escreve tudo errado No WhatsApp Tá legal Tudo? Tá bom Uma pessoa medicada Mas é bom Mês que vem Eu tô aí pra ver vocês Bom carnaval pra geral Nós vamos almoçar Nadirce Todos A Lesinha A Lesinha Ela é um clássico Ela é bonita E você nunca me chama Pra ir na Nadirce Eu até conheci ela Eu vou levar você na Nadirce Eu só quero ver Eu vou cobrar Eu vou levar você Eu vou falar mesmo Assim ó Quero ir na Nadirce Tá Filé do Mora Tá combinado A Lesinha A Lesinha é nosso ouvinte Mais bonita É verdade Ah não Não sou não É uma Anitta É uma Anitta linda Ela é linda É uma Anitta linda É verdade Tem Anitta Não tem? Tem Ela é tipo Anitta Mas linda Melhorada Certo A Lesinha? Ah tá bom Anitta medicada Você pode ver aí pessoalmente Eu quero até conhecer o Rabin Que eu conheci ele há anos Assim Você vai conhecer de novo Nós vamos Nós vamos zoar Galeria Nós vamos chutar Todos os cinzeiros Você é muito louco Da voadora Lá com consta Você vai ver O que a gente vai fazer Não gente Você vai aprontar Nós vamos apertar Pegar o Júnior da banca E descer de long borde A Joaquim Eugênio de Lima Ele é maneiro E vamos apertar Todos os andares do elevador É isso Você vai ver Você é muito louco Até o vinte e quatro Vamos pegar o último elevador Que é o mais legal Um beijo A Lesinha Beijão Tchau Tchau Muito bem Gabirex Mais um ouvinte É isso que você quer Alô Matheus De novo Pode falar Matheus Ô Marino Você conhece muito Os empresários Assim Gente da outra sociedade Não? Sim Sim Porque ela faz parte Acabo conhecendo Por um acaso sim Ah tá Queria saber se você Conhece o Seu Cuca? Seu o que? O Seu Cuca? Não vem que essa piada Eu não sei Que piada Eu gosto Seu Cuca Você não conhece Um dos maiores nomes Não conhece o Seu Cuca? Não Quem Cuca? Seu Cuca Eu não sei Dono de todos os imóveis De Moema Não conheço Ah sim Quem é o Seu Cuca? Fala pra ela Não Melhor não Melhor não Ah gente Foi elegante Foi elegante Vamos deixar o Seu Cuca Pra lá Esse é o meu estilo Já tá com a certa idade Eu gosto Ô Gabiruzito Música para o povo Vamos lá Música Música